Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AcelerXport. Você que acompanha nosso canal, meu muito obrigado, tá? Bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo. Se você está chegando aqui agora, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior que tem o objetivo de ajudar você que quer exportar, que quer importar, aproveitar oportunidades no comércio exterior, tá certo? No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a Expo Peru Brasil, um evento de dois dias que aconteceu na última semana, nos dias 21 e 22 de março de 2023, um super evento. E nós vamos passar, logo após a vinheta, um resumo para você que quer acompanhar, você que quer entender o que é que aconteceu e como você pode aproveitar para fazer negócios com o Peru, negócios bilaterais, para beneficiar a sua empresa ou mesmo a sua carreira, tá bom? Comunico também que em abril nós vamos lançar o programa de mentoria em grupo, Master Trader Internacional. Se inscreva, é muito importante para que você possa participar de eventos e de aproveitar oportunidades de negócios, está preparado. E aqui você tem o lugar certo para poder se preparar adequadamente e desenvolver estratégias de marketing, vendas, logística, tá certo? Então, fique ligado. Se você quer participar, manda um e-mail para mim, contato.acelerexport.com. Nós vamos mandar a ficha de inscrição e você vai garantir sua vaga. São vagas limitadas e não sabemos quando vai ter uma nova turma. Então, a hora é essa. Mês de abril começa. Garanta sua vaga e logo após a vinheta fica com o resumo da Expo Peru 2023. Fica no vídeo. Até o final. Bom, pessoal, como prometido, vamos começar a fazer um resumo da Expo Peru Brasil 2023. Um super evento. Foram dois dias, dia 21 e 22 de março, tá? E foram 56 empresas peruanas, 24 exportadores do agronegócio, 4 exportadores de produtos de pesca, 15 exportadores na área de têxtil e confecção, 6 exportadores de equipamentos de mineração, 2 exportadores de utensílios domésticos, 5 exportadores de serviço na área de software, segurança, logística, mineração, tá? E durante esses dias, mais de 160 compradores e importadores brasileiros visitaram esse evento. Você vai ver agora. E você vai acompanhando aí as imagens que eu captei lá. Então, eu vou primeiro falar pra vocês o que aconteceu no dia 21 de março. Dia 21 de março, tá certo? Começou com a abertura do senhor Walter Vizarreta, que é o presidente da Comissão de Promoção de Exportação e Turismo do Peru. Ele mostrou as grandes oportunidades que o Peru possui nas diversas áreas, inclusive turismo. Houve também, paralelo a esse evento todo, um fórum sobre turismo, oportunidades de turismo lá do Peru, tá certo? E tivemos também a participação do senhor Jean-Claude, representando a Federação Feicomércio aqui de São Paulo. E, por último, tivemos a apresentação, tá certo? Da senhora Silvia Seperac, que é a conselheira econômica do Peru aqui no Brasil, tá? Apresentou também tudo que o Peru desenvolveu de oportunidades, de atratividade, tanto para quem quer importar produtos peruanos, como também a pauta de investimentos que o Peru oferece para os empresários brasileiros que querem desenvolver seus mercados, suas empresas no Peru. Então, depois tivemos a rodada de negócio e, realmente, pessoal, um ambiente excelente para você se aproximar de diversos tipos de empresas. Eu mesmo tive reuniões com o pessoal da área de confecções, da área de pesca, tá certo? E várias outras oportunidades do agronegócio, inclusive. E, sem dúvida, é aí que você faz os contatos com os possíveis fornecedores. Também você encontra seus parceiros de logística, seus parceiros financeiros, tá? É uma excelente oportunidade para você desenvolver estratégias conjuntas com os seus parceiros brasileiros e com os fornecedores peruanos, tá certo? Então, esse foi um resumo do dia 21. Já na quarta-feira, no dia 22, nós tivemos o Fórum de Oportunidades de Investimentos lá no Peru. E, mais uma vez, tivemos a abertura do Sr. Walter Vizarreta e, em seguida, tivemos uma apresentação muito interessante do Sr. Daniel Córdoba Espinosa, diretor de promoção de investimentos da Promperu. Ele explicou diversas oportunidades, os setores que mais crescem. Por exemplo, o setor de mineração e exportação de commodities minerais do Peru. Muito importante e que traz uma série de oportunidades, tanto para quem quer fazer investimentos, como quem quer importar esses tipos de produtos aqui para o Brasil, tá certo? Então, foram momentos muito interessantes. Depois tivemos a apresentação das Zonas Econômicas Especiais, a ZEE, onde a doutora Carol Flores, diretora do Minsetur, explicou os benefícios que essas zonas especiais, zonas econômicas especiais, oferecem para quem quer instalar uma operação nessas zonas especiais e ter benefícios tributários e outros benefícios para aproveitar o Peru como um hub de negócios para a América do Sul, mas também para o mundo. Então, vale a pena realmente conhecer um pouco mais dessas zonas. Por último, tivemos, nesse fórum de investimento, apresentação de cases, por exemplo, como da Natura, da TDK Participações, da Cor do Brasil, tá certo? E pudemos também interagir com os diretores, tanto do Minsetur como da Pro Inversion também, conhecendo como o brasileiro pode investir com segurança jurídica e retorno financeiro. Então, foram dias de muitas oportunidades, tá certo? E se você que acompanha o canal Acelera Export é um empresário e gostaria de desenvolver esse mercado, seja para quem quer importar, seja para quem quer exportar ou quem quer fazer investimento, entre em contato conosco, você sabe. Manda um e-mail para mim, contato arroba acelerexport.com e nós vamos verificar sua necessidade. E se a gente puder ajudar, com certeza, vamos apresentar uma proposta para você e vamos fazer bons negócios juntos. Para concluir esse vídeo, pessoal, quero fazer mais uma vez um convite para você. Para você participar de oportunidades como foi a Expo Peru, você precisa estar preparado. faça a nossa mentoria Master Trader Internacional que vai acontecer em abril durante abril então manda já um e-mail para contato arroba acelerexport.com fala teu nome teu endereço e garanta tua vaga nós vamos mandar a ficha de inscrição perguntando alguns dados e pronto você vai estar nessa turma lembre-se que são vagas limitadas então corra para não perder essa oportunidade tá bom eu vou ficando por aqui na próxima semana mais uma vez um conteúdo exclusivo para você que quer exportar importar mais e melhor com a aceleradora de exportações tá bom um abraço sucesso a todos